Olá meus amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal RMCV Channel, desta vez com o Hulk Cyborg, uma variação do Hulk que tem uma estrutura de robô por baixo da sua pele e que surgiu pela primeira vez. Em 1977, numa das revistas da Marvel. Esta estátua do Hulk é bastante detalhada, é um modelo da Gumbody e foi impressa em resina numa Elegoo Saturn 2, usando resina também da Elegoo, uma Water Washable Grey Resin. E como todas as impressões em resina, esta levou suportes e portanto temos sempre que eliminar aqui as marcas dos suportes, neste caso usando uma lixa de grão 220. Retiram-se todas as marcas e depois podemos começar a colar a peça. Eu optei por inicialmente colar apenas os braços ao tronco, porque depois se torna mais fácil para pintar, mas antes temos que disfarçar as uniões e para isso eu usei uma massa da Tamiya que é facilmente aplicada com um palito e que depois, se seca, temos sempre que lixar para depois podermos passar à primeira aplicação de primária. Depois de pintado, convém confirmar se todas as uniões estão de facto bem vedadas. E se tudo estiver em condições, podemos então dar início à pintura do modelo. Eu, para este modelo do Hulk, usei quatro tons diferentes de verde, desde o mais escuro ao mais claro, para poder realçar as áreas com mais sombra e as áreas com mais luz. Normalmente começo por aplicar primeiro o tom mais escuro e depois vou aplicando os tons mais claros sucessivamente, sempre tendo em conta o ângulo de incidência da luz. Esta é a primeira vez que eu estou a usar este aerógrafo, é o gado 39 da Galeri, gostei bastante de o usar e se quiserem obter mais detalhes, têm o respectivo link na parte da descrição do vídeo. Eu vou construindo aos poucos as diversas camadas dos tons verdes, sempre tendo em atenção que há partes do corpo do Hulk mais elevadas que acabam por captar mais luz, então essas aí têm sempre que ser um bocado mais claras do que as outras que estão na sombra. Com a pintura dos tons verdes finalizada, passo então à parte dos tons metalizados, da estrutura do robô que ele tem por baixo da pele. Podia ter mascarado a parte verde e pintado o metálico com o aerógrafo, mas é uma pintura relativamente simples e portanto optei por pintar a pincel. Depois com o pincel mais fino, convém sempre retocar as partes em que o metal se encontra com a pele verde, de forma a disfarçar qualquer tipo de imperfeição. Passando à cabeça, o cabelo foi pintado preto, pintei uma das sobrancelhas e depois para os dentes usei um tom de branco meio acinzentado e para as gengivas um tom avermelhado. Tudo isto foi pintado usando um pincel 000 e os meus óculos de aumento, que aumentam cerca de três vezes e meia e que ajudam imenso na pintura destes detalhes minúsculos. Os olhos também foram bastante simples de pintar, é apenas uma pinta no olho normal e o olho de cyborg é pintado com tons vermelhos. Música Música Depois diluí um bocado de tinta preta em bastante água Música E apliquei-a sobre as partes metálicas e isto vai ajudar a criar aqui maior detalhe, ao mesmo tempo que dá aquele aspecto usado às partes de robô do Hulk. Música Como esta tinta é bastante líquida, convém sempre ter um pano à mão para limpar partes que nós não queremos pintadas com este wash preto. Música Os calções foram pintados com um tom púrpura, também podia ter optado por usar o aerógrafo, mas isso implicava que eu tivesse que mascarar outra vez a parte verde e a pintura é relativamente simples, portanto pintei apenas a pincel. Música Para dar algum realça às partes rasgadas dos calções, eu optei por um tom um bocadinho mais claro de púrpura, misturando branco à tinta original. Música E usando um pincel fino, pintei todas as bordas do tecido dos calções. Música Para finalizar, fiz um dry brush com um tom mais claro, nas zonas que recebem mais luz nos calções. Música Quanto às unhas, usei dois tons de verde, bastante diluídos, que é para dar sempre aquele aspecto transparente. Música Estando a pintura praticamente finalizada, usei esse anaprilato e colei as três partes do corpo. Música Aqui é necessário ter algum cuidado para não usar cola a mais, que possa depois escorrer para a pintura e estragá-la. Música Música Para finalizar o corpo do Hulk, fiz a pintura ainda de alguns pequenos detalhes e passei à pintura da base. Música Nestas bases que imitam a pedra ou terra, eu primeiro costumo sempre aplicar uma tinta preta muito diluída, o chamado wash, que eu faço juntando umas gotas de tinta acrílica preta a bastante água. Música E depois de seco faço um dry brush com um tom bastante claro, normalmente cinza claro ou branco. Música Para finalizar, aplique um conjunto de tons castanhos e verdes, para dar um aspecto mais real à base. Música Música Usando cola branca, colei vários estufos de erva, Música Música E em seguida apliquei palha seca, que colei usando cola branca diluída em água. Música Música Para finalizar e dar mais alguma textura, apliquei um pouco de terra. Música Música Colei o Hulk à base e dei este trabalho como finalizado. Música 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 Espero que tenham gostado, se gostaram deixem o like no vídeo, subscrevam o canal, e vamos ver as imagens do Hulk Cyborg finalizado. Música Obrigado e até à próxima. Música 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 Música